Música Palavra Pastoral Meditação Meus amados irmãos, amigos, companheiros A paz do Senhor Aqui estou neste início de um novo dia Como também de uma nova semana Para vos trazer mais uma de nossas meditações Dentro da Palavra de Deus Como estamos analisando o capítulo 13 Da primeira epístola de Paulo aos Coríntios Vamos dar sequência ainda durante toda esta semana A este texto clássico do amor A este texto sagrado O versículo de hoje É muito pequenininho nesse texto É o de número 6 Que diz apenas estas palavras Não folga com a injustiça Mas folga com a verdade Isso é o amor de Deus Este não folga com a injustiça E folga com a verdade Este folgar aqui, irmãos Neste caso é o mesmo que Se alegrar Não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Ou não se alegra com a injustiça Mas regozija com a verdade Isto é o amor O amor reprova injustiças O amor reprova mentiras Tudo porque o amor é Deus E Deus é justo Deus é verdade O que foi que Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Não é isso que diz a Bíblia? João Capítulo 14, né? Versículo 6 Não é interessante isso? O próprio Jesus disse Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Se, pois, o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres João 8 Versículos 32 e 36 Respectivamente Jesus é Deus Deus é Jesus Então Jesus, ele é justo Jesus é verdade É verdadeiro Jesus Que é Deus E Deus é amor Então, amados Quando se ama Pelo amor Se pratica A justiça Eu acho lindo isto Quando se ama Tal pessoa Andará de tal forma De maneira decente Justa Correta Que jamais As leis comuns Os alcançará Código penal São para aquelas pessoas Que transgridem a lei Não era para ser Para cristão Porque o cristão autêntico Que tem a vida Cheio de amor Ele tem o prazer De andar Corretamente Corretamente Segundo as leis Tanto A lei da Bíblia Quanto A lei dos homens Tanto Tanto Com a lei do céu Como Com a lei da terra O que é ser justo? Justo é não dever nada a ninguém Quando Paulo disse Sendo pois Justificados Pela fé Temos paz Com Deus Por meio de Jesus Cristo Nosso Senhor Romanos 5 1 O que quer dizer Justificar Justificação É uma dívida Quitada E quando Se quita Uma dívida A partir daí Não se Deve Mais nada Paulo Usou aqui Uma terminologia Jurídica Romana Tanto é Que ele está Escrevendo Aos romanos Ou seja Um homem Condenado Por crime Cometido Ao pagar A pena E da penitenciária A sair Ele está Saindo dali Justificado Ou seja Sua dívida Foi quitada Ele pagou Não deve mais nada Para a sociedade Então Paulo Usou essa terminologia Né? Esse lado metafórico Para nos trazer Uma lição espiritual Então toda a nossa Dívida Espiritual Que poderíamos chamar Que vamos usar o termo Impagável Impagável Jesus na cruz Tornou-se O nosso Fiador Ele pagou A nossa Dívida E aí Ficamos o que? Por meio do sangue De Jesus Quite Com Deus Não devemos Mais nada A Deus A partir do momento Que aceitamos A Jesus Cristo A Jesus Cristo É As coisas velhas Se passaram Coisas Estas que nada Mais são do que Dívidas Que ficaram para trás Que o nosso Que o nosso fiador Pagou Por nós Então agora Estamos Justificados E uma vez Justificados Estamos Justos E uma vez Justos Não devemos Mais nada E Paulo E Paulo escrevendo Aos romanos Diz A ninguém Devais Coisa alguma A não ser O amor E é por isso Que esse amor Que é o nosso Compromisso Maior E é a nossa Dívida De sempre É a única Dívida Que devemos ter E honrar Com prazer Este amor Nos impede De sermos Injustos Com quem Quer que seja Amigos Ou até Inimigos Se tivermos Isso é muito Sério Meus irmãos Não é porque A pessoa É sua inimiga Que você vai Procurar Maltratá-la Buscar uma Ocasião Contra ela Para prejudicá-la Isso não é justo Isso se chama Injustiça Ah, mas ele Ou ela Está me prejudicando Eles terão Que arcar Com isto Diante de Deus Que eles Errem Você Não Que eles Pequem Se quiserem Você Não Porque a Bíblia Diz que cada um De nós Dará conta De si mesmo A Deus Romanos 14 12 Eles darão Conta deles A Deus Mas você Vai dar conta De você A Deus E que a tua Conta esteja Limpa Diante de Deus Se você É uma mulher Que ama Se você É um homem Que ama Se verdadeiramente O amor de Deus Está em você Não seja Injusta Não seja Injusto Mas Seja uma mulher Limpa Um homem Limpo Diante de Deus E da sociedade E quando eu falo Desta limpeza Estou falando De uma vida Sem Dívidas Num termo Mais popular E técnico Sem Ficha Suja Sem O nome Escrito No SPC Na terra Ou quem sabe No SPCC O que é isso Pastor Marisoso SPCC Serviço de proteção Ao crédito celestial Como está Tua ficha Se na terra Estiver Limpa Dentro dos moldes Você será Aqui beneficiado E se o teu nome Estiver limpo Lá no céu O benefício Será maior ainda Porque você terá Uma vida eterna De maravilhosa Graça O importante É Estar limpo No céu E também Limpo Na terra Isso é ser Justo Justa Não dever Nada A ninguém E sendo Você justo Justa Cheio De amor Você não Vai De maneira Nenhuma Praticar Injustiça Coisa Errada Com quem Quer que seja Num segundo Momento O amor Folga É com a Verdade Se alegra Com a Verdade Regozija Com a Verdade A Verdade Tem que ser Praticada Acima De tudo E quantas Vezes A Verdade Dói Não é isso que dizem Por aí Ainda Ainda que você Venha perder A tua Própria Vida Por conta Da verdade Não a deixe De lado Fale a Verdade Vivencie A Verdade Lembra Lembra-se Do profeta João Batista Ele Perdeu A sua Vida Porque Transmitiu Uma dura Verdade Para o Rei Herodes Mesmo Que venhamos Sofrer Danos Próprios E pessoais Por causa Da verdade Sofra Mas fale A verdade Viva A verdade Nunca haja Mentirosamente Hipócritamente Porque O custo Será muito Alto Disto Pois É melhor Chegar ao ponto De você Morrer Aqui na terra Por causa Da verdade E por conta Dela Receber Por prêmio O céu Do que você Viver Uma mentira Para escapar De um problema Maior E depois Ter Que viver Em tormento Lá no lago Que arde Com fogo E enxofre Que se chama O inferno Tome cuidado Tome cuidado Então Estas duas Coisas É o que o amor Exige Das nossas vidas A primeira A primeira coisa O amor Não tem Prazer Não sente Alegria Com injustiça Mas Do outro lado O amor Sente Prazer Regozijo Alegria Pela Verdade E assim Quem Vivencia Isto Sendo justo Sendo Verdadeiro Está dando Prova Cabal De que o amor De Deus Está fundamentado Arraigado E sustentabilizado Nesta pessoa Neste caso Você Que coisa linda Não é verdade? O amor Não folga Com a injustiça O amor Não se alegra Com a injustiça Mas o amor Folga Com a verdade O amor Se alegra Com a verdade O amor Se regozija Com a verdade Você tem amor? O amor De Deus Está derramado Em você Pelo Espírito Santo Que te foi dado Romanos 5 5 Se o amor Está em você Prove isto Sendo um homem Justo Sendo uma Mulher Justa Sendo um Homem Verdadeiro Sendo uma Mulher Verdadeira Que a sinceridade Esteja em você Que a Integridade Esteja em você Que a Honestidade Seja tua Companheira Tudo de bom Tudo de Tudo que é santo Tudo que é honesto Tudo que é puro Como disse Paulo aos Filipenses Nisto Pensai Mas não Somente Nisto Pensai Estas coisas Praticais E a Justiça E a Verdade Estão Inclusas Em todas Estas Coisas Isso é Bonito É lindo Demais E isso aí É a Exteriorização Do amor O amor Irmãos Não passa a mão Em erros Não O amor Corrige Chega até Castigar Para que a Pessoa se Endireite E siga Pelo caminho Verdadeiro Em Hebreus 12 6 E 7 Está lá escrito Que Deus Corrige E castiga A todo aquele A que ele ama E que tem Por filho Esse Deus Que é amor Ora Se o amor É Deus Se Deus É amor E está dizendo Que ele corrige Castiga Quem ele ama E tem como filho É porque o amor Que é Deus Não passa A sua mão Justa E verdadeira Sobre coisas Erradas Desonestas É simples Assim Não é verdade? Então vamos iniciar Esta nossa semana Pensando nestas coisas Diga para você mesmo Para você mesmo Eu preciso ser justo Isto é Não dever nada a ninguém Não cometer injustiça Com quem quer que seja Eu preciso ser verdadeiro Praticar a verdade Que a mentira Esteja longe Das minhas palavras E dos meus atos Por quê? Porque o amor Que é Deus Deus Que é amor Ele não se alegra Com a injustiça Mas ele se alegra Com a verdade Ele não se alegra Com as coisas Erradas Mas ele se alegra Mas ele se alegra Com as coisas Certas Não é lindo isto Pense nisto O amor Não folga Com a injustiça Mas folga Com a verdade Pense Nisto Deus te abençoe Meu Deus e Pai Receba Senhor A nossa Gratidão Adoração Louvor Pai Santo Que tenhamos Esta conscientização Que precisamos ser Justos E verdadeiros Para que o amor Que és tu Habite Em nós Pai Santo Estenda tua mão Para curar os enfermos Estenda tua mão Senhor Para solucionar os problemas Tudo isso Eu te imploro Em nome do teu filho Jesus Amém Eu sou o pastor Mário Souza Que te desejo Um abençoado dia E uma próspera semana Receba O meu forte E afetuoso abraço E a paz Do Senhor Amém